Maria Martins, desejo imaginante, é uma exposição monográfica da artista mineira Maria Martins. Ela conta com uma produção da artista de duas décadas, ou seja, desde o início dos anos 40 a meados para final dos anos 50. A exposição conta também com diversos registros, fotografias, documentos que vão analisar um pouco a atuação múltipla da artista. Maria Martins não foi apenas uma escultora muito importante para a história da arte brasileira, como ela também foi uma pessoa fundamental para a constituição do circuito artístico que a gente conhece hoje entre Rio de Janeiro e São Paulo. Ela vai ser uma pessoa fundamental para a criação e para o estabelecimento e a internacionalização de instituições que a gente conhece hoje, como a Bienal de São Paulo e o Museu de Arte Moderna do Rio. Então, a exposição vai trazer para além das obras alguns documentos que contam um pouco essa história. Isso tudo também vem acompanhado de um catálogo que vai um pouco abordar essas diferentes maneiras como a Maria tanto transitou no meio artístico brasileiro quanto no meio artístico internacional, como o trabalho dela foi recebido, o contexto em que esse trabalho estava inserido e quais as diversas temáticas que a Maria vai articular dentro da sua produção em relação a outros artistas que estavam em diálogo com ela ou em relação ao seu próprio tempo, ao seu próprio contexto em que ela estava inserida. Por ter passado muito tempo fora do Brasil, a Maria Martins não fez parte ativamente de movimentos modernistas que surgiram na esteira da Semana de 22. Eu acho que ela cria diálogos com os modernistas, mas caminha por um outro lugar. Acho que no começo ela cria esses diálogos quando ela vai buscar referências das mitologias amazônicas, quando ela vai buscar referências em alguns aspectos da cultura afro-brasileira, mas ela acaba se distanciando disso a partir do momento em que ela encontra algumas questões que ela vai perseguir na produção, como desejo, como relações que nem sempre são tão simples entre o feminino e o masculino. Então ela vai se voltar muito mais para essas temáticas do que necessariamente vai estar preocupada em fazer parte de um movimento específico e sempre responder àquela agenda. A exposição Maria Martins Desejo Imaginante fica em cartaz no MASP até o dia 30 de janeiro e eu convido vocês, todas, todos e todes, a virem à exposição e conhecer o trabalho dessa artista.